E aqui tá quanto hoje? 15 graus, é? Aqui tá 22, tá bom, 22 de noite Rapaz, se der 5 graus na Bahia A gente vai ter apocalipse, velho Pessoas morrendo em casa O rapaz tá fazendo 22, cara Tá fazendo 22 de noite Sensação térmica de 17 Hecatombe na Bahia Hecatombe na Noruega da Bahia, do São Salvador Já fui, viu? Ô Dan, depois eu vou trazer a Chiquinha, viu? Tá bom Olha o trocado É 10W40 aqui, né, Dan? Semisintético, galera Olha o trocado, motul 10W40, semisintético Trocamos por tempo Ó, são 1683 km Eu troco a cada 3.000, galera Então Eu troquei por tempo Não pela quilometragem Tô saindo aqui da RL Chegar pra frente aqui pra ninguém bater Seguinte, pessoal Vamos falar hoje de TR300 TR250 DR300 Vamos falar dessa moto aí Que é interessante Para o mercado brasileiro E vamos debater Pra ver se essa moto Vem pra cá O que vocês acham? Vocês acham que essa moto Vem pra cá, Brasil? Vamos bater esse papo agora Mas antes disso Vocês tem que seguir Todo o script Aquele script maldito Que vocês gostam tanto Se inscrevam nessa Josta de canal Que é o pior Canal do YouTube Deixa logo o joinha Já deixa logo Ô gente, custa nada Deixa logo o joinha Nessa josta aí Aperta esse joinha aí E se você já é inscrito Gosta do canal É sério, gente Ativa esse sininho aí Porque ajuda Me ajuda muito Porque o robô desgraçado Do YouTube Ele entende que você gosta Do conteúdo E vai avisar sempre Sempre que eu postar Vídeo novo Avisa Lembrando também Que eu tenho lives Todos os dias De segunda a sexta-feira Às 22 horas As piores lives do YouTube Onde os assuntos São diversos, tá? A gente não fala somente De moto Falamos de qualquer coisa Qualquer groselha Tá bom? E me segue lá no Instagram Promoções dos meus patrocinadores Inclusive a RL Motos, tá? Tem sempre alguma novidade Dos patrocinadores Lembrando que eu tô saindo De um patrocinador meu Que é a RL Motos Beleza? Ah, outra coisa Se você gostar desse conteúdo aqui Quiser me dar uma força Com o dezão A chave Pix Tá aqui em cima Fale com Arroba ChicoSepulveda.com.br Tá logo aqui em cima E aí você me ajuda Se você puder, tá? Agradeço demais Manda o Pix Manda o dezão TR300 Comentários aí nos canais Nos principais canais Dos meus queridos amigos Que tem comentado bastante Sobre essa possibilidade Da Raul Ju Da JTZ, né? Na realidade Trazer essa custom Pro Brasil Só que existe também A possibilidade aí Que vocês mesmos Estão comentando E me perguntaram Pedindo pra eu fazer esse vídeo Da TR250 Tio Chico Tio Chico, Tio Chico Será que vai trazer A TR250? Haha Ah, meu caro gafanhoto Eu acho que não, galera Eu acho que a TR250 Não vem Pelo motivo Da TR300 Que já foi lançada Lá na China Foi lançada em 2019 Por sinal, linda Uma bicilíndrica linda E agora Eu não vou me recordar Da ficha técnica Peço desculpas pra vocês Não me recordo E esse motor já existe, galera Então eu não vejo motivo Não vejo por que Se lançar uma TR250 Aqui no Brasil Sendo que Já existe a TR300 Lá na China Já existe a plataforma Desse motor 300 Na China Então por que Que vai trazer Uma TR250 Se já existe Uma plataforma Desse motor De 300 cilindradas Sendo que Seria muito Mas, galera Seria muito bom Pra gente Que tá ávido aí Por motos Custom De baixa cilindrada Seria muito legal A gente ter aí Uma TR300 Pra competir Com a Meteor 350 Né? Pra botar A pilha aí também Na futura Bahar Vai vir uma Abajagem aí De 400 cilindradas Então Esse mercado De moto Custom Promete, galera Promete Muita briga E vai ser Briga boa Não vai ser Briga de moto Ruim não Brigas de motos Boas mesmo Claro Cada uma Com sua característica Algumas com mais Cavalaria Né? Outras com mais torque Focada no torque A exemplo da Royal Winfield Meteor 350 É uma moto Mais focada Em torque Tem baixa cavalaria Mas todas Com bom acabamento E aí A JTZ Tomando coragem Pra botar o dinheiro aí Na Tirar o dinheiro Da burra E investir Porque a gente sabe Que a JTZ Não tá bem das pernas Não tá com lastro aí Pra trazer moto Pra cá Pro Brasil Se a JTZ Conseguir aí Tomar coragem De trazer uma TR300 Porque tem que ter coragem Tá JTZ Tem que ter coragem Pra trazer essa moto Pra cá Vocês estão muito Vocês vacilaram muito Com a DR160 Tudo bem que vocês Sofreram aí Com A pandemia Atrasou aí As entregas da moto Tiveram problemas aí Com a logística Lá da China Mas E aí Nada até agora Quando você vê As concessionárias Suzuki Né Parceiras da JTZ Conseguem Uma ou duas Motos DR160 Por mês É muito pouco A moto acabou flopando Porque não vende muito Tem até interesse As pessoas tem até interesse Mas A demanda é grande E a oferta é muito pequena Então tem muito pouca moto A JTZ não trouxe Muitas dessas motos Pra cá no Brasil O que é uma lástima Acabou prejudicando Flopando O produto E eu Não tenho indicado A DR160 Exatamente porque Tem poucas motos No mercado E aí você tem Um preço elevado De peças Poucas peças De oferta Então eu acabo Não indicando Uma moto Que seria um sucesso No Brasil Mas vamos lá Espero que a JTZ Acorde Traga a TR300 Vai competir sim Com a Mitchell 350 Com a provável 400 A Custom 400 da Bajaj Quando a Bajaj chegar E principalmente Vai atiçar A Honda Quem sabe A Honda Acorda Traz A Rebel 300 E A Yamaha Trazer a sua Bolt Que são as clássicas As motos clássicas Das binárias E o que eu vejo Também O motivo Da vinda Da TR300 Ao invés De uma TR250 É que A própria JTZ Poderia aproveitar A plataforma Como eu disse Do motor 300 Já existente Na DR300 E colocar Na TR300 Então fica Muito melhor Muito mais interessante Do que Ter que trazer Uma outra Plataforma 250 E você vai criar Uma plataforma Diferente Aí você vai ter que criar Uma linha de peças Para essa plataforma De 250 cilindradas Isso acaba diminuindo O potencial De logística Da JTZ Fica Dificulta Bastante A logística Então é muito melhor Que a JTZ Traga duas motos Com a mesma Plataforma mecânica Motor Para poder facilitar Até mesmo a logística Então eu acredito Que seja feito Dessa forma Venha uma TR300 Entendeu? Mas eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acham? Vocês acham que Vem uma TR300 Vocês acham que Vem uma TR250 Vai aquecer o mercado Vai ser legal E eu digo Com a chegada Da Meteor 350 Esse mercado Vai pegar fogo Vai ser muito interessante A gente vai ver Briga boa E aí Vem De baixo Galera Quando eu falo De baixo Não é de ruim não Mas vem das marcas Que não vendem tanto Então essa revolução Ela vai vir De baixo Vai vir da Royal Com a Meteor Pode vir também Da própria JTZ Da Hauju Com a provável TR300 E galera Se a Hauju Trouxer Uma TR300 Com um bom acabamento Que tem A Chopper Road De 150 Vai ser muito bom E aí eu digo A Chopper Road Tem sim um bom acabamento Principalmente nos cromos O que que tem ruim De ruim na Chopper Road Há algumas partes Metálicas de latão Que enferrujam As pedaleiras Pedal de freio De câmbio Realmente enferrujam Mas quando a gente Vê o cromo Da Chopper É muito bom Então quando a gente Imagina a vinda De uma TR300 A gente com certeza Vai ter um produto De boa qualidade E num preço interessante Assim eu espero Tá bom pessoal Eu queria que vocês deixassem Vamos debater Quero saber a opinião De vocês Vale a pena comprar Vocês comprariam Uma TR300? Vocês tem vontade De ter uma Custom De baixa cilindrada? Eu queria ver aí Além de fazer Essa pergunta Eu vou fazer Uma enquete Aqui no Youtube Perguntando Você compraria Uma Custom De baixa cilindrada? Deixa aí seu comentário Tá bom? E deixa sua opinião também Beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau